Deixa eu ver o comunicado, né, velho? Comunicado aí há duas horas rolou aí o comunicado oficial aí do Plano. Deixa eu ver, velho. Fala, rapaziada do Plano. KNG aqui. Hoje vim fazer um comunicado oficial. Não é uma das melhores notícias, mas eu tenho que comunicar isso a vocês. E eu tenho que comunicar que o nosso projeto de CS principal, o nosso time A, vai estar encerrando as operações nesse momento. Queria agradecer a todos os jogadores que fizeram parte desse último projeto. SHZ, Decente, Piria, Champ, Showtime, PC Coach também que fez parte. Queria agradecer a todos vocês. Tivemos vários momentos especiais, vários momentos difíceis, mas tudo valeu a pena, certo, minha família? A gente vai completar todos os campeonatos que a gente se propôs a jogar e eu gostaria de falar que todos os jogadores vão ser negociados e a gente está aberto à negociação por eles. Todos eles estão sob contrato. Mas a gente vai ajudar eles também a seguirem um caminho feliz, porque todos eles merecem. São grandes pessoas. Muito obrigado, rapaziada. A todos os fãs do Plano, agradeço demais tudo o que vocês fizeram por nós, por mim. Todo esse tempo apoiando. A gente vai ter o nosso time Academy. Então, a gente não vai encerrar todas as operações, mas o time de CS agora, nesse momento, ele vai encerrar as operações. E sobre o meu futuro, eu queria falar para vocês que eu estou em um momento onde eu preciso cuidar um pouquinho mais de mim, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha empresa. Tem várias coisas para acontecer e elas precisam da minha atenção. Então, quero falar para vocês que vocês vão me ver agora muito mais, porque o horário de treino, tudo que ser um competidor me traz, traz também várias responsabilidades. Então, agora vocês vão me ver muito mais, fazendo live, criação de conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai nos aproximar muito mais daquele KNG que vocês sempre quiseram ver. Então, quero agradecer a todos vocês, todos os torcedores do Plano, que fizeram tudo isso acontecer, todas as vezes que nós nos encontramos. O bandeirão que tinha lá no Major no Rio, que só nós tínhamos. Isso foi foda para caramba. Queria agradecer demais e falar que agora vai vir uma nova era. Pode acreditar. É nóis. É o Plano. É uma glória. Tá aí, né, velho? Pô, é total, velho. Então, quando vocês tinham falado, você fica nas dúvidas, né? Se não vê, então, pô, achei que existia um mundo que o KNG fosse jogar em algum outro time, né? Porque o KNG, desde que ele criou o Plano, tem essa parada, né? De ele estar muito vinculado e não tem o que fazer. Se tem lá em CS do Plano, o KNG, ele acaba sendo o jogador do Plano. Então, eu fiquei nessa dúvida. Então, cara, acho que eles dão um passo para trás, faz o lance, né? Mantém a Academy para revelar talento e vida que segue, né, velho? Os resultados ali não estavam como esperado. É caro e é difícil manter um time ali, um projeto. E agora, né, o KNG vai poder tomar conta o que é goa de várias outras coisas e vão focar no Academy, né? Então, acredito aí que é um caminho, velho, né? É um caminho aí que pode gerar bons frutos e, principalmente, ali também, né, é importante dizer que os jogadores, apesar de estar sob contrato, o pessoal do Plano ali, né, vai dar uma fortalecida, o que é dar essa fortalecida? Às vezes, é fazer uma boa negociação, né? A multa, ela é X, às vezes, eles fazem um desconto aí interessante, porque os jogadores ali são muito bons, né? Tem bons jogadores ali, jogadores jovens e que podem ir para bons times aí. Então, é uma oportunidade bacana, né? Olha, é isso. Não tem muito o que ser falado aqui que o KNG já deixou tudo bem claro, né? Não deixou dúvidas, vira um projeto, né? O projeto Academy continua o projeto principal no momento complicado, né? Dá uma pausada. E o futuro, velho, o futuro a Deus pertence aí. Espero que fique tudo bem, principalmente com o projeto plano no geral, né? O plano hoje é muito mais do que só um time de CSGO, velho. O plano aí é uma estrutura aí muito maior que isso, né? Então, o time de CS2, né? Então, o CSGO é um momento, né? É um momento também do CSGO acabando e você, os últimos campeonatos sendo jogados de CSGO e você está migrando para o CS2, né? Então, acho que é um momento também, velho. Tchau. 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 Obrigado.